Se prepara agora, olha com quem eu vou falar, Maria Fernanda de Pesqueiro, Maria Fernanda lá do Pernambuco, seja muito bem-vinda, muito bom dia! Bom dia, Don Cibes! O que que essa vozinha de menina, que idade tem a Maria Fernanda? Doze anos! Doze anos! Maria Fernanda, doze anos, está estudando ou não? Estou! Está estudando? E você entrou em contato com a gente, o que é que está aí nesse coração que você quer me contar? Minha mãe está passando por um momento muito difícil, ela está esperando para ser chamada para o trabalho, só que está demorando muito, e ela está muito triste, e eu fico muito triste também. Tá. Então nós vamos agora botar o Brasil inteiro para rezar para sua mamãe. O que é que a sua mamãe faz? O que que ela gostaria de encontrar emprego em quê? Enfermagem. Enfermagem. Pronto, ó. Se tiver alguém aí de pesqueiro, está precisando de enfermeira, está precisando de enfermagem, algum hospital, às vezes tem algum médico nos acompanhando, algum administrador nos acompanhando, pode escrever aqui para a rede de vida, ó. redevida.com.br barra conta comigo. Maria Fernanda está pedindo pela mãezinha dela. E você também gostaria de pedir, eu acho que é para a sua vovó, é isso? É. Tá. A vovó está um pouquinho tristinha, não está? Tá. Então nós vamos pedir também pela vovó. Então, Fide. Fala. É, eu queria dizer, eu gosto muito do senhor e eu assisto todos os dias com a minha mãe e minha tia. Que graça. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. E está falando com você. Eu também estou muito feliz de estar falando com você. Você tem uma pureza, né, nesse coração, né? É. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma oração juntos. O padre Lício, que está aqui junto comigo, ele vai dar uma benção muito especial. Ele vai ficar aqui do meu lado e ele vai dar uma benção muito especial para você, para a sua mamãe, para a sua vovó, para a sua titia. Nós vamos pedir que Nossa Senhora, Nossa Mãezinha do Céu, vá abrindo assim as portas, sabe? E a sua mamãe tenha uma notícia boa. E eu vou, nesse momento, colocar o Brasil inteiro, que não tem como não se emocionar com você falando, sabe? Então, eu vou pedir, nesse momento, eu vou pedir também que as pessoas que estão me seguindo agora, me acompanhando nesse momento, E tem o terço, que essas pessoas peguem o terço nas mãos, porque hoje eu quero que a gente reze por você, Fernando. Fernando, vamos rezar juntos, então. Qual é a oração que você mais gosta de fazer, Fernando? Ave Maria. Então, nós vamos rezar juntos uma Ave Maria. Vamos rezar juntos, dizendo assim. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Porque amém. Maria Fernanda. Que Deus, Pai de bondade e misericórdia, por intercessão de Nossa Senhora, Sua Mãe. Desça sobre você, sobre a sua mãe que necessita de trabalho. Desça sobre a sua avó, que a gente sabe que está triste porque perdeu filhos, não é? Que o Senhor abençoe a você, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, a sua família. Que Ele derrame, que Ele derrame a graça do emprego, a graça do conforto, da alma. Que Ele derrame muita saúde, muita paz para você e para a sua família. Ele abençoe a vocês. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Que linda, meu Deus do céu. Olha que música. Ah, pode falar. É, você pode fazer um favor para mim? Claro. Pode falar. Manda um abraço para a minha vó. Claro. Quitéria. Ah, Dona Quitéria? Ela ama muito você. Olha, o som dessa música linda, olha. O que é que a gente faz? Dona Quitéria. Quando o sucesso não faz. Um beijo, meu anjo. A paz que a gente procura. Ó, um beijo, Dona Quitéria. Quando, hoje aqui sozinha, eu rezei. Dona Quitéria, deve ser toda orgulhosa, né? Sim, com certeza. Das netas que tem. Você é muito especial, Fernanda. Você conquistou o coração de todos nós aqui. Agora eu quero dar um presente bonito. Bonito. Mas vai ter que acertar. Vai ter que acertar aqui o negócio, né? Não é isso? Ah, mas você vai ganhar. Ó, vamos fazer o seguinte. Nós temos três bolas. O Holyfield, que é meu amigo aqui. Ó, tem a bola azul. Tem a bola vermelha. E tem a bola verde. Tá? Azul, vermelha e verde. Eu quero que você ganhe, assim, um presente muito bonito. Mas você tem que acertar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que nós temos de presente. Porque eu quero caprichar. Olha. Eu vou fazer uma traquinagem. Eu vou dar um presente. Eu vou dar um presente que eu não podia dar. Mas eu vou dar. Se ela acertar a cor da bola, eu vou dar um terço que eu não poderia dar. Por quê? Porque esse terço aqui é um terço que deveria ser dado só lá no mês de maio. Olha o terço. Que coisa mais linda, ó. Ó, coração de Jesus. Lindo. Lindo, não é? Ó. Olha isso. É o mais... É muito lindo. É muito lindo, mas muito lindo. Vamos dar? Muito, muito, muito. Vamos. Ó, então, me dando bronca. Não pode. Esse era só lá em maio. Eu vou dar o presente antes. Eu senti vontade no meu coração, eu vou dar o presente. Posso? Deve dar. Deve dar. Deve dar o presente. Bom, então, tá aqui, ó. O presente que a Maria Fernanda, se acertar a bola colorida, vai receber. Certo? Certo. Tá aqui, ó. Ó. Cadê o detalhe aqui, ó? Ó. Olha aqui o seu presente. Meu Deus do céu. É muito bonito. Muito bonito, né? É lindo. É lindo. Ai, 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 ai. E aí? Vai? Vamos arriscar? Vamos. Vamos. Ó. Azul, vermelha, verde. Brasil inteiro tá torcendo pra você. Uma dessas três. Vai. Eu escolho a verde. Calma lá. Pera um pouco. Falou muito rápido. Atropelou. Não, não, não. Meu Deus do céu. Calma. Espera um pouco, ó. Às vezes... Espera aí. Às vezes é bom a gente parar um pouquinho, sabe? Pega a Bíblia. Eu coloco a mão... Pega a Bíblia. Ó, padre. Eu vou colocar a mão aqui pra pedir boa inspiração. E eu vou colocar a mão aqui. Você vai colocar a mão aqui pra pedir boas inspirações. É isso? Na palavra de Deus. É isso mesmo. Isso. Na palavra de Deus. Tem que se orientar pela palavra de Deus, Maria Fernanda. Tá entendendo? Entendeu? Ô Fernanda, ó, aqui não tem chance não. Agora eu quero ver o texto mais lindo que eu podia dar, que só seria o texto dado em maio. Nós já adiantamos e vamos dar agora, em janeiro. Mas agora não... Ó, olhe bem aqui. Azul, vermelha ou verde? Qual você quer? Vermelha. Vermelha. Bom, também é o seguinte, hein? Errou, errou. Certo? Não vamos dar chance mais nenhuma. Aqui a coisa é rígida. Aqui a coisa é firme. Aqui não tem dó, não. Vamos torcer, então. Ou vai ser agora ou não vai ser. Vai. 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 Se você mentiu pra mim que era essa, agora eu vou ficar muito chateado, hein? Cadê? 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 Opa, aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Cadê o detalhe aqui, Nona? Ai, meu Deus do céu. Muito obrigada. Um beijo, meu amor. Tchau. Tchau. Que legal. Onde a estrada terminar Onde os nossos passos se encontram E a felicidade é um abraço Onde os nossos passos se encontram Ai, gente, que maravilha. São alegrias que a gente tem nas madrugadas Porque você Que decidiu ser Um bem feitor da rede de vida Está nos ajudando a manter esse sonho Vivo Em pé Vocês imaginam que No dia primeiro de setembro A gente iniciou esse programa Com uma grande ousadia Imagina o que é Não existe ninguém Nesse nosso país Ou no mundo Que tenha a ousadia De colocar um programa De duas horas Ao vivo Na televisão Sem Nenhum patrocinador Sem nada Absolutamente nada Mas Como é que bota um programa Duas horas Ao vivo Para todo o Brasil Sabe o que isso significa De investimento É um negócio Assim Altíssimo Imagina o que significa Jogar essa imagem No satélite O satélite distribui Para o Brasil inteiro O que a gente precisa De recursos Para duas horas Na televisão brasileira Veja, por exemplo Em época de campanha eleitoral Por exemplo Quando fica lá Um mês e meio Ou dois O que se gasta Para ter aqueles Quarenta minutos Vinte minutos Aí um partido Diz assim Oh Nós temos Os nossos seis minutos Isso vale ouro Televisão É um negócio Muito caro É muito difícil De se manter A gente acreditou No sonho De que Apareceriam mãos Estendidas Para nos ajudar Tanto assim Que nós estamos Ao vivo Neste momento Porque até hoje Você estendeu as mãos E ligou para a gente Você acha que tem Tem preço Esse sorriso Essa alegria Que ficou a Maria Fernanda Você acha que tem Alguma coisa Que pague isso Não tem Quando nós falávamos No início do programa Sobre a importância De levar uma palavra Boa Que te resgata Quanta gente Todos os dias São centenas De testemunhos A gente está deixando De tomar tanto medicamento Não está sendo Mais preciso Talcides No finalzinho do programa Vem um sono Uma vontade de dormir A paz Voltou nessa casa O marido Se aproximou Da esposa A esposa Voltou Gente São testemunhos E mais testemunhos De bênçãos De graças Que estão acontecendo Agora Isso Precisa ser levado adiante E não dá para levar adiante Sozinho Por mais boa vontade Que eu tenho Eu não consigo Levar esse programa adiante Se não tiver a sua ajuda Por isso que eu digo para você Se você pode Ligue agora Para 0 operadora 11 4210 0370 O seu telefone vai ficar Aqui na rede vida Ficando aqui na rede vida O seu telefone Amanhã A rede vida Vai entrar em contato Com você E a rede vida Entrando em contato Com você Vai te fazer A seguinte proposta Você aceita ser Benfeitor da rede vida E aí você vai falar Mas o que significa isso E a rede vida Vai te explicar Se você disser um sim Você vem com a gente Nesse lindo projeto Juntos pela vida Ontem Nós vivemos Uma grande emoção A uma e meia da tarde Aqui em São Paulo E as três e meia da tarde Lá em Fátima O padre Fernando Levou os nomes Dos benfeitores Então você que se torna Benfeitor Olha aí Foi o momento Vivido ontem Foi um momento Muito lindo Mas muito lindo E essa imagem É de Fátima É do dia de ontem Quando eu prometi Que ontem O seu nome estaria Diante da imagem De Nossa Senhora Foi celebrada Uma Eucaristia especial Lembrando Dos nossos Benfeitores Lembrando De você Meu benfeitor Lembrando Daqueles que Entraram em contato Conosco Ao longo Desses cinco meses Dizendo Eu não vou deixar Vocês sozinhos não Estou estendendo Minha mão Estou vindo junto Com vocês E nós levamos Todos esses nomes Diante Da imagem De Nossa Senhora De Fátima Amigos O nosso compromisso Com cada um de vocês É um compromisso sério A gente está resgatando Vidas aqui na madrugada A gente está resgatando Almas Aqui na madrugada É por isso que eu quero Dizer pra você Você não Está sozinho E se você Me estender a mão Agora 0 operadora 11 4210 0370 Você vai me ajudar A levar esse programa Adiante Que esse programa Não saia do ar Que esse programa Ajude Restaure Vidas Que esse programa Ele possa Cada madrugada A cada madrugada Trazer a paz E a serenidade Que você precisa 0 operadora 11 42 10 03 70 Sabe que Recebemos um telefonema Nesses dias Uma empresa Chamada Sacra Tour Decidiu Fazer Assim Algo tão especial Pra nós Diz assim Vocês estão levando Gente lá pra Fátima A gente quer ajudar Vocês A levar Pra Fátima No mês de março Novamente E aí A gente falou Mas nós estamos Precisando muito Eles disseram Nós vamos levar Podem ficar Tranquilos E aquilo Encheu nosso coração De felicidade E foi uma vitória Pra nós E aí eu disse Muito obrigado Sacra Tour Essa empresa Essa empresa séria Que inclusive Eu assumi um compromisso Com eles Eu disse Olha Vocês foram tão generosos Com a gente Vocês tiveram um coração Tão bonito Que eu gostaria Que as pessoas Que forem conhecer Os santuários Marianos Que essas pessoas Encontrem na Sacra Tour O caminho Por que? Eles me explicaram Se por acaso Você decidir Eu quero Conhecer Fátima Você vai Conhecer Fátima Não Nós queremos Nós queremos Ir Ir pra Lourdes Da Alcides Fátima Lourdes Tem agora No mês de julho Nossa Senhora Do Pilar Por exemplo A primeira devoção Mariana Do mundo Imagina O que vão ser Esses dias No mês de julho Em que você vai poder Se aproximar De diversos lugares Que são sagrados E você vai estar lá Mas O padre Clayton Vai acompanhar De tal forma Que você vai ter Um diretor espiritual Você vai ter alguém Precisa de uma confissão Ele vai estar lá Ele vai rezar As celebrações A Eucaristia Os momentos Fortes De penitência Momentos fortes De renovação De vida Você não tem Que se preocupar Com nada Ó Ainda mais Porque tem a idade Que você tiver Eles tem uma Infraestrutura Tão perfeita Que eles vão te acompanhar Manhã Tarde Noite Você não vai sentir Nenhuma apreensão Nenhuma ansiedade As refeições Eles vão cuidar De tudo De tal forma Que é café da manhã Eles vão cuidar Almoço Eles vão chamar você Vamos agora lá Para o almoço Pronto Você sendo cuidado Aí você vai dizer Ai, mas eu não posso Comer tal coisa Eles vão cuidar De você No jantar Ai, eu quero Só uma sopinha Quero uma coisa leve Eles vão cuidar De você Ou seja Eu estou depositando você Nas mãos De uma empresa Séria Sacra Tour Se você ligar Agora Eles já vão também Ter um sistema Lá de Retornar a sua ligação E eles vão retornar logo E vão te explicar direitinho Ó Essa gente Essa gente de bom coração Da Sacra Tour E disse Eu vou falar de vocês E eu quero que você Ligue 4003-6134 Esse é o telefone Para você ter informações E depois Dizer o seu sim E visitar Esses santuários marianos Tá bom? Gente Tem muita mensagem Chegando Muita pergunta Bacana Chegando Eu vou Ó Ela não Não mandou Não mandou O nome Ela disse assim Eu vou dizer Por minha própria experiência Eu casei na igreja E no cartório Casei grávida De cinco meses Mas meu marido Não teve coragem De ficar longe da mãe Eu vim primeiro Para a cidade Onde eu moro hoje Ele veio depois Pois eu vim trabalhar E estudar E ele só veio Depois que casamos Éramos De uma outra cidade Mas meu marido Sentia muita falta Da mãe Começamos A nos distanciar Depois que tive Minha filha Ele arrumou Trabalho Na outra cidade Novamente E voltou Para lá Me deixando Com minha filha Com meu trabalho E começou a vir De quinze em quinze dias Depois Uma vez por mês E o casamento Acabou Reclamava da cidade Reclamava do trabalho Que tinha aqui E conseguiu voltar Para a casa da mãe Nunca foi corajoso Hoje Minha filha Já é uma moça Graças a Deus Mas o pai dela Sempre disse Que não era corajoso mesmo Um abraço E obrigado pelo programa Que graça Que graça gente Eu acho que A gente é muito mais frágil Para a dor Para a dor Por exemplo Pelo menos No portão Tem uma rebelião Agora a gente está vivendo Esse momento de tensão Aí pelo Brasil Tem uma rebelião Você já viu o número de mulheres Mães Que estão ali Sim E eu sempre olho E tenho me perguntado E os pais As mães Elas compram a causa mesmo Sim Elas compram Elas compram uma causa E elas E elas têm Que é a coisa da coragem A coragem De não Não Abandonar Os seus Para nós No exemplo Que você está dando É bandido É assassino É estuprador É Enfim Elas não concordam Muitas vezes Com o que os filhos Ou filhas fizeram Mas Os Os tratam Como filhos Levam a comida Que eles gostam Se submetem A uma revista Vexatória Vexatória Por amor E nesse sentido Eu acho as mulheres Muito parecidas Com Com Deus E por isso que O Papa João Paulo I Dizia que Deus é pai Mas nos ama Com amor de mãe Da Alcides E por quê Porque Para essas mães Não importa O que os filhos Fizeram Elas os querem De volta Como Deus Para Deus Não importa O que você fez Ele sempre Te quer De volta Olha nessa linha O que está dizendo Aqui A Lucéia Barbosa As mulheres São sempre Mais fortes Que os homens Porque são Como Maria Aos pés Da cruz Mesmo na dor Se fortalecem Com o amor De Deus Nossa Disse tudo Disse tudo Cadê Deixa eu olhar aqui Opa Deixa eu olhar aqui Robson O Robson Está perguntando Para o padre Sou da mesma Diocese Que o padre Lício Ó o padre Lício É da diocese São Miguel Paulista São Miguel Paulista A paróquia dele É a Sagrada Família Isso Aqui ó Sou da mesma Diocese Que o padre Lício E assim como ele Também sou Cerimoniário Em uma De nossas paróquias Em um encontro Diocesano De cerimoniários Ele disse Que tem um plano B Para quando um padre Passar mal Dentro de uma celebração Onde o mesmo Estiver presidindo De lá pra cá Fiquei com uma pulga Atrás da orelha Pois sempre me perguntei O que faria Se isso um dia Acontecesse Será que ele poderia Nos revelar Este misterioso Plano B Obrigado Robson Da diocese São Miguel Paulista Ai meu Deus Que plano B É esse meu padre Tem mesmo Plano B Pois é E você não contou Não Eu despertei a curiosidade E acabei entrando Num outro assunto Na palestra E não falei Eu sou o cerimoniário Oficial O cerimoniário Do sólho Da diocese São Miguel Paulista O que é ser cerimoniário Cerimoniário É o mestre É o padre Normalmente é um padre Que é o mestre De cerimônias Do bispo Diocesano Ele que acompanha O bispo Diocesano E organiza Todas as celebrações Onde o bispo Preside E acontece Agora no Brasil Um fenômeno Muito interessante Que em muitas paróquias Acabou tendo Essa questão Do cerimoniário Paroquial Que é um Normalmente um jovem Um acólito Que acaba fazendo Às vezes De cerimoniário E assim Robson Eu te conheço Bem Enfim Legal Legal você participar Do programa O plano B O plano B É muito simples Se um padre Se um padre Passa mal Por exemplo Se um padre Passa mal Diante do altar A missa Ela não pode ser Interrompida Então Se o padre Passa mal Ele tem um mal súbito Por exemplo A primeira coisa A ser feita É cuidar Daquele padre Para que ele Possa se restabelecer E continuar a celebração O plano B Sempre é este O plano B É estar Pronto Pronto Para O serviço Do padre Mesmo que ele Ou do bispo Se você cerimoniar Mesmo que ele Passe mal É isso Está ali ao lado É estar ali ao lado De socorrer Quer dizer Desmaiou Enfim Bom Desmaiou Por exemplo Eu lembro Cito um fato Dom Dom Oscar Romero Que morreu Martirizado Tomou um tiro Estava celebrando A Eucaristia Ele morreu Foi retirado E um outro padre Continuou A partir dali A celebração No Oscar Uau Caramba Ó É Tive recentemente Uma discussão Com meu irmão Ele falou Palavrões Horríveis Para mim Acabei Explodindo E também Falei algumas Coisas Para ele Mas nada Comparado Com o que ele Me disse Eu ando triste Porque eu não queria Que isso tivesse Acontecido Entre nós dois Mas eu não sei O que devo fazer E se devo esperar Ele vir falar Comigo Ou eu tomo Alguma atitude Poderiam me dar Algum conselho Como é que ela chama Ela se chama Edneide Edneide Conflitos E discussões São normais No relacionamento humano Qualquer relacionamento humano Porque nós somos Pessoas diferentes E muitas vezes Uma pessoa Invade o espaço Da gente Outras vezes A gente invade O espaço Dos outros Muitas vezes Muitas vezes Coisas Não são Ditas E a gente Vai A gente vai Dauces usou Uma imagem Importante Hoje no programa A gente vai Jogando Às vezes Por debaixo Do tapete As pessoas Nos ofendem A gente Deixa para lá E não fala Para o outro Estou magoado Você não devia ter falado E às vezes Numa discussão Uma coisa estoura Explode Eu te diria o seguinte Claro que você Por amar O seu irmão Não gostaria Que isso Tivesse acontecido Não espere Ele Vir Atrás Um de você Muitas vezes A gente não se reconcilia Com o outro Porque fica esperando O outro vir Ele que me ofendeu Ele que tem que me vir Pedir desculpas Não Não A minha sugestão Seria a seguinte Vá procurá-lo E com muito jeito E com calma Diga Olha Eu te amo Eu gosto de você Mas fiquei magoada E ferida Com aquela coisa Que você Me disse Não precisava A primeira coisa Que você tem que dizer É que você o ama Porque é verdade Nessas horas Aquilo que diz o Evangelho A verdade liberta Diga para ele Eu te amo Eu gosto muito de você Mas também diga a verdade Olha Fiquei chateada Não gostaria Que aquilo Acontecesse O que diz o Evangelho A dica é o que diz o Evangelho Chama o teu irmão Com amor E com carinho Conversa Se reconcilia E toque a vida É isso aí Tira esse peso Porque Eu demorei Olha Eu demorei um longo tempo Para resolver uma situação Com um amigo meu Nossa Amava tanto ser meu amigo Queria tão bem ser meu amigo De repente Alguém me falou algumas coisas Fiquei muito triste Muito chateado E passei um longo tempo Depois conversando com ele Falei Não gostei disso Disse aquilo De onde você tirou essa ideia E não é assim E me explicou Eu disse Nossa Eu perdi tanto tempo Chateado Triste Ruminando aquilo E voltando em detalhes Na minha cabeça Imaginando tantas coisas A gente precisa resolver Com mais rapidez Determinadas coisas Aprendi isso na vida A Mariane Está dizendo o seguinte Tem 24 anos Ela até mandou uma foto Ela disse assim Eu gostaria de fazer uma pergunta Por que acontece milagres Hoje em dia Apenas para algumas pessoas Por exemplo Eu ouço vários testemunhos Aí no programa De pessoas que passaram Por situações terríveis E receberam um milagre Da cura De doenças gravíssimas A minha tia Que era minha madrinha Teve câncer E a minha família paterna Sempre foi muito unida Estivemos reunidos Em oração por ela Inclusive no dia da cirurgia Que foi o dia anterior Ao falecimento dela Nós nos reunimos No próprio hospital E rezamos Clamamos por Jesus Para a cura Da minha tia E infelizmente Ela veio a falecer No outro dia A minha dúvida é Por que algumas pessoas Ficam curadas Recebem o milagre E outras não Há um motivo E ela está pedindo Pelo pai Que sente saudade Da irmã Está se tratando Da depressão De crises de pânico Pela minha mãe Que tem muitas dores No corpo Por conta da atrose Hérnia de disco Por mim Que tem o toque Tive recentemente Depressão Enfim Por que o milagre Acontece para uns E não acontece para outros Olha Como é que ela chama Da Alcides Mariane Mariane Isto são coisas Eu diria assim São mistérios de Deus Mas sempre há milagre O milagre E a igreja tem muito cuidado Com essa coisa do milagre O milagre de fato Ele é meio raro Deus ordinariamente O milagre é uma ação Extraordinária De Deus Deus entra na ordem Natural E muda E muda Aquilo O caso Você estava citando Alguém que tem uma doença Gravíssima Que está desenganada E daqui a pouco Há uma ação de Deus Inexplicável Tanto é que para ficar Para se conseguir A santidade É preciso Dois milagres Atestados Pela ciência A sua pergunta é Por que Que tem gente Que tem gente Que consegue milagres E tem gente Que não consegue O milagre Eu vou partilhar com você Um testemunho De uma Que eu vivi Há dois meses Atrás Uma família Muito amiga Minha Tem uma filha De 32 anos Que teve Uma trombose E Ela ficou em coma No hospital A família inteira Que é católica A filha Ducater Filho Que inclusive É colaboradora Aqui da Rede Vida E tal A família Intercedeu Rezamos E a Bia Faleceu E A mãe dela A esposa Ducater A Laís Que é uma pessoa Queridíssima Eu sei que o Guto Está vendo O nosso programa Hoje Um beijo Para ele Um beijo Para a Laís Enfim Mariane A mãe Que perdeu A filha Aos 32 anos De idade Vira para nós E diz O seguinte No velório Eu fui lá Para consolá-la E Ela vira Para todos nós E diz assim Nós rezamos Tanto Nós pedimos Tanto Um milagre Aparentemente O milagre Não veio Porque nós Queríamos A nossa filha Perto de nós Nós queríamos A cura dela Mas o maior Milagre Aconteceu Ela não está Mais no túmulo Está ressuscitada E viva Junto de Deus Neste sentido E essa palavra Não é minha É a palavra E o testemunho De uma mãe Que perdeu Uma filha De 32 anos No auge Da vida E portanto Sente a dor Que o seu Pai Está sentindo Em relação A sua tia O maior Milagre Mariane É o milagre Da vida A vida Que acontece Aqui E pode ser Prorrogada Mas o maior Milagre É o da Ressurreição E o da Vida Eterna Quando o amor De Deus Vai nos Arrancar Nos tirar Do túmulo Para nos dar A vida Eterna Junto dele Isso Como qualquer Milagre É mistério Do amor De Deus Amém Padre Estamos quase chegando No final do programa Daqui a pouquinho Vai começar A nossa novena Maria passa na frente E Nós vamos deixar Mesmo assim Sabe Para que Deus Faça a sua obra São muitos Os testemunhos Que tem chegado De gente Que realmente Tem alcançado Graças Não é da nossa Competência Saber Por que Determinadas Coisas Acontecem Porque No tempo De Jesus Alguns Receberam O milagre Jesus Se aproximou De algumas Pessoas Tocou Cego Cego Voltou a ver Colocou O coxo Novamente Em pé E o coxo Saiu andando Mas certamente Naquela cidade Tinha Tantos 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 Outros Coxos Tantos Outros Cegos E nem Jesus Explicou Por que Aquele Por que Não Outros Eu queria Que Essa madrugada Fosse Uma madrugada De De confiança Em Deus Na vontade De Deus E aquela Confiança De quem Diz Deus Vai Conduzir Da melhor Forma Deus Tudo Sabe Deus Tudo Pode Deus Sabe O que é o melhor Para mim Só que Às vezes Até na minha Prepotência Eu acho Que eu tenho Que ensinar A Deus O que ele deve Fazer Tanto assim Que em alguns Momentos Eu insisto Em determinadas Coisas Eu olho Para a minha História Algumas Coisas Que eu pedi Que eu insisti Que depois Acabaram Não acontecendo Da forma Como eu pedi Como eu insisti Mas eu aprendi Tanto A partir De um Aparente Não Mas que depois Eu fui compreendendo Que Não era o momento Depois eu fui Compreendendo Que aquele Não Me tornou Um ser humano Um ser humano Melhor Eu fiquei Melhor Depois de Algumas Perdas Que eu tive Na vida Eu fiquei Melhor Depois De algumas Portas Fechadas Mesmo Que diante Dessas Portas Fechadas Eu tenha Chorado Como uma Criança Mimada Não Aceitando E de repente Eu vi Que ali Naquele Aparente Não Eu estava Aprendendo E aprendendo Muito Essa é uma Madrugada Especial Vejo aqui Que muita gente Está entrando Em contato Também Pelo meu Facebook Então eu queria Que você soubesse Que eu tenho Um Facebook Você pode Conhecer Esse Facebook Ali Eu sempre posto Algumas coisas Do Programa Ó Daucides Quando você fizer Facebook.com Barra Daucides Já vai aparecer O resto É o meu Sobrenome Mas ó Daucides No Facebook Tem lá Um canal Específico Onde as pessoas Me mandam mensagens Eu estou vendo Agora aqui Por exemplo A quanta gente Me mandou mensagem Né Daucides Estou passando Por uma situação Muito complicada Queria Sua opinião Faço faculdade Mas estou passando Por uma situação Financeira Muito complicada Onde não tem mais Como me sustentar Penso em trancar A faculdade Para depois Dar continuidade Passando por Uma situação De muito sofrimento Decisões Na minha vida Às vezes Acho que tenho Tanto azar Que não consigo Alcançar Os meus objetivos É Fico chorando Muitas vezes E pedindo Maria Passa na frente E que me mostre O caminho certo A seguir Também não me sinto Mais feliz Com esse curso De fisioterapia Eu gostaria Que Nossa Senhora Me mostrasse O caminho Estou sufocada Angustiada Choro todos os dias Preciso tomar Uma decisão Meu nome é Tassiana De Campina Grande Acabou de me escrever Aí Tassiana Me escreveu No meu Facebook Padre Tassiana Eu acho Que uma parte Da resposta Você já tem É Também acho É assim Se você Não está Se sentindo Bem no curso De fisioterapia Pelo que eu entendi E ela está insistindo Pois é Você está Muito dessa Angústia Muito dessa Frustração Muito dessa Tristeza É porque Você está Insistindo Numa coisa Que você Mesmo está Percebendo Que Não está Te fazendo Que não está Te fazendo Bem Ou que não Está Te Realizando Né Isso que você está Sentindo Angústia Muita tristeza Pode ser Não sou psicólogo Mas pode ser Um processo De somatização Você já está Transferindo Para o corpo Esse mal estar Que você já está Percebendo Que não Que não é Enfim Eu te diria o seguinte Se está Claro para você Que não é o curso Que você está Deixe o curso Deixe Eu fazia Faculdade De administração De empresas Fiz dois anos Um dia O professor Chegou e falou Assim na sala De aula Para os alunos Olha Vocês daqui Alguns anos Serão administradores De empresa Vocês tem Que lutar Pelo lucro Da empresa Eu levantei A mão Fiz uma pergunta Para o professor E disse E o ser humano E os trabalhadores E as pessoas O professor Olhou para mim E respondeu assim Não contam Um administrador De empresa Trabalha Pelo lucro Lucro da empresa Sabe o que eu fiz? Eu levantei Da sala E fui embora E saí do curso Porque Olhei e falei O que eu estou fazendo Aqui? Isso aqui não tem Nada a ver comigo Estou partilhando Uma experiência Muito pessoal Porque alguma coisa Está me dizendo Que é um pouco O que você Está sentindo E uma outra dica Se você me permite Quanto mais Você colocar Na cabeça Que você Está com azar Que você Não dá certo Muda esse modelo Mental Pede para a Nossa Senhora Nós vamos rezar Aqui no programa Para você Mas Minha sugestão Minha dica Deixe o curso Deixe o curso E comece a fazer Coisas que te dão Prazer Se você gosta De tocar violão Pegue um violão E toque Se você gosta De tomar banho Vá para debaixo Do chuveiro E tome um banho Bem gostoso Comece a se dar Prazer Para você mudar Esse modelo Mental De que nada Dá certo Que você É muito infeliz Porque Uma coisa Acaba ligando Ligando na outra Olha São muitas as pessoas Que estão Entrando em contato Com a gente Eu vou só pedir Isso exatamente Que coloque novamente O telefone Gente É Um sinal assim De carinho Se você sente No coração O desejo De nos ajudar A manter Esse programa No ar Eu venho dizer Pra você O gesto mais lindo Que você pode ter Agora É Se você ainda Não fez Pegar o telefone E ligar Pra 0 Operadora 11 42 10 03 70 Talvez Seja algo Tão Pequeno Pra você Mas pra gente Vai ter um significado Tão grande Tão grande De a gente Não se sentir Sozinhos Levando Um programa Como esse E as responsabilidades De um programa Como esse Eu estou pedindo Pra que você Ligue agora 0 Operadora 11 42 10 03 70 E se torne Um novo Benfeitor Da Rede Vida Sabe que Toda segunda-feira A partir do dia 6 de fevereiro A missa Das 7 horas Da noite Aqui pela Rede Vida Será Na intenção Dos nossos Benfeitores E olha Sabe esse texto Lindo aqui Que hoje Meu coração Falou assim Dá esse texto Aqui pra Maria Fernanda Maria Fernanda Ganhou este Este terço Aqui Se você Ligar agora 0 Operadora 11 42 0210 0370 E se tornar Um benfeitor Da Rede Vida Um telespectador Um benfeitor Desta semana Vai receber Este texto Que eu estou Aqui em mãos Na sexta-feira De sexta pra sábado Ou seja Amanhã De sexta pra sábado Na madrugada Eu vou pegar As listas Dos novos Benfeitores Então Se você ligar Hoje Ainda dá tempo Porque a Rede Vida Vai entrar em contato Com você amanhã Você vai ser Um novo benfeitor Da Rede Vida E quem sabe Este terço Aqui Este aqui Não é um semelhante A esse É esse ó Que eu tenho usado Aqui a semana inteira Este terço Que tem recolhido As orações De tanta gente Por esse Brasil Afora Quem sabe Este terço Será um presente Pra você Um benfeitor Da Rede Vida Um novo benfeitor Ganhando de presente Um terço 0 Operadora 11 4210 0370 Vamos pra nossa Novena Um momento especial De encontro Com o coração De Nossa Senhora Vai Eu sei que tem alguma intenção No seu coração Eu sei também Que esse pode ser Um momento muito especial Pra que você Que confia Que espera Eduarda Maria dos Santos E seu filho De dois meses Que está doentinho O Brasil inteiro Agora vai rezar Pedindo Maria Passa na frente Rafael Lopes Você entrou em contato Pedindo pelo seu casamento Eu já estou sabendo Que você entrou em contato Maria Cristina Melo Carvalho Você está pedindo Pela sua família toda E eu já estou sabendo Patrícia de Taubaté E seu filho Patrícia Seu filho está preso Seu coração está apertado Eu vou rezar por você agora E colocar o Brasil inteiro Pra rezar pra você Leonardo Ferraz Rícia Andresa Augusto Luciano Félix Lima Andrélis E Teresina Elismar Tavares Rodrigo Você está na Bélgica Passando aí por Algumas dificuldades Vitória Camila Cleto Treze aninhos E está pedindo orações Pela família Vou rezar por você Conceição Você é de Minas Gerais William Aparecido Augusto Alcibides De Sergipe Tatiane Do Rio Grande do Sul Celina Celina do Mato Grosso Aliana Da Bahia Maria Ângela De Presidente Prudente Entrou em contato com a gente Marcelo Duarte De Fartura Ana Paula De Santa Bárbara do Oeste Paulo Isa Marlon Daniele Igor Essa família Que precisa de oração Silvia Você entrou em contato Sueli de Itaquera São Paulo Martinha da Gama Não está sozinha Viviane Cristina Pode ter certeza Da minha oração Tiago Vandelei Dilma Ferreira da Silva Lara E Maria Clara Maria Aparecida De Sergipe Ronilda De Jesus Você é de Suzano Eu sei Que você está precisando Marilda Sargiorato Rosinei Maria Rose Você é de Aracaju Está precisando de oração Silmara Você também Emerson De Albuquerque 21 anos Faleceu E a família Está pedindo orações Giselda De São Bernardo do Campo Inês Franco De Amparo Lúcia De Aracatuba Vamos então Agora Elisabeth A Todas essas Intenções No coração De Nossa Senhora Todos os que escreveram Para nós Pelo nosso WhatsApp Pelo nosso Facebook E Por todos aqueles Que Fizeram Um gesto Hoje Concreto De ligar Nesse telefone Está acabando o mês E Essas pessoas Que sentiram No coração O desejo De vir participar Mais perto E nos ajudar A manter esse programa De forma especial Vou pedir Maria passa na frente E desde já Já estou agradecendo Muito obrigado a você Por ter entrado em contato Por ter ligado nesse telefone Muito obrigado a você Maria Passa na frente Vai abrindo portas Estradas Abrindo corações A mãe Indo à frente Os filhos Se sentem protegidos A mãe Leva os filhos Sob a sua proteção Maria passa na frente Resolve aquilo Que somos incapazes De resolver Mãe Cuida daquilo Que não está Ao nosso alcance Tu tens poder Para isso Vai acalmando Serenando Amansando Os corações Elimina todo o ódio Todo o rancor Toda a mágoa Toda a tristeza Vai tirando Os seus filhos Da perdição Passa na frente Mãe Cuida de todos Os detalhes Cuida Protege Tu és mãe Vai abrindo O coração Das pessoas As portas Pelos caminhos Eu te peço Mãe Passa na frente Vai ajudando Curando Todos aqueles Que precisam De ti Ninguém Fica decepcionado Depois de ter Chamado Invocado Pedido A tua presença E só tu Com o poder Do teu filho Jesus Pode resolver As coisas difíceis E impossíveis Nossa senhora Cuida Dos nossos Corações E dos nossos Impossíveis E eu quero que Antes da bênção Você que está Me acompanhando Nesse momento Faça agora O seu pedido Para que Maria Passe na frente Qual é a sua necessidade Fala nesse momento O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Nosso Deus E nosso Pai Por intercessão De Nossa Senhora Vossa E Nossa Mãe Que desça Sobre todos nós Sobre todos Os que participaram Participam Deste programa Todas as suas necessidades Dessa copiosa Abundante Permaneça Para sempre A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Meu padre Muito obrigado Mais uma vez Obrigado a você Sua bênção Obrigado irmão Volta Volta Quando você quiser Bom irmão Que vai estar com a gente aqui Muitas vezes Fique na paz Amanhã 11 e 15 da manhã Eu vou te esperar Aqui ó No conta comigo Em outra versão Sabe De um outro jeito Escolhas da vida Às 4 e 15 Um conta comigo Com De outro jeito Escolhas da vida Então ó Na verdade Nós temos Três Conta comigo Conta comigo Da madrugada Ou conta comigo Às 11 e 15 da manhã E o conta comigo Às 4 e 15 da tarde Eu estou esperando você Amanhã Fique na paz Deus te abençoe E Nossa Senhora Te traga bem pertinho Do coração E cure Aquela ferida Que está aqui ó Que há muito tempo Não Não se cicatriza Sabe Parece que sangra Constantemente Chegue bem pertinho Do coração De Nossa Senhora E sinta O amor Que vem da mãe E fique na paz Tchau Deus te abençoe Oh seiva Viva Que nutre Esse chão Da tua luz A tudo que vive E respira Leva a dor Do coração Oh doce Mãe Estende teu mal Amor